E hoje tem Flamengo e a Renata, a fã lá do programa Jogo Aberto do Canal Band, já tá, ó, temendo, morrendo de medo do nosso Flamengo. O Flamengo do Filipinho, que tá se ajeitando aos poucos, né? O Filipinho que tá colocando já o Flamengo nos trilhos, ainda não está 100%, longe disso. Mas o Felipe Luiz já está botando um ritmo nesse time, né? Um estilo de jogo desse time, aquele estilo que a torcida do Flamengo gosta, né? Se acostumou desde o tempo do Jorge Jesus. E nesta quarta-feira tem Flamengo e Internacional, Internacional e Flamengo, porque o jogo é lá na casa do Inter. E a Renata, fã no programa Jogo Aberto desta quarta-feira, falou sobre esse confronto. Ela, Denilson Show, Izgarbi e a moçada que lá estavam no programa. E eu vou trazer aqui pra vocês o que foi que foi debatido sobre este jogo de daqui a pouco Internacional e Flamengo. Trazer também os palpites de todos eles aqui pra vocês. Só que antes, pessoal, bem rapidão, vamos chegando daquele jeitão sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então, vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo pra geral. E também ativa o sininho das notificações. Créditos, imagens, direitos autorais deste vídeo, deste corte que nós vamos reagir agora, é lá do canal Band, tá? Lá do canal Band, programa Jogo Aberto, apresentado pela Renata Fan. E olha só o que foi debatido no programa desta quarta-feira sobre Flamengo e Internacional. Internacional e Flamengo. E nós vamos conferir agora juntos o que foi, como foi esse debate lá no jogo aberto pra este jogo Inter e Mengão. Vamos lá? É uma questão de nós estamos com o grupo muito enxuto. Praticamente não temos como preservar muita gente porque somos os que somos. Temos muitos lesionados, lesões graves. Então, já somos poucos. E pra mim, o que eu miro agora é esse jogo. Claro que a final tá aí. A final é o jogo do ano. O provável time rubro-negro terá Rossi no gol, Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Ayrton Lucas na linha defensiva, Eric Pulgar, Everton Araújo, Gerson e Alcaraz no meio, com Gonzalo Plata e Bruno Henrique no ataque. Chegar no G4 e se manter mais perto do líder. As posições na tabela fizeram do jogo desta quarta mais uma decisão que Inter e Flamengo terão pela frente. Bom, claro que o Colorado tá mais interessado nessa partida, só que é o seguinte. Vamos lá. Se por um acaso o Inter vencer o Flamengo, ele ganha a posição do Mengão na Série A. Ele passa a ser o quarto colocado na tabela. Se empatar, beleza. Um ponto a mais. É jogo atrasado da 17ª rodada. O Flamengo vai poupar o Gabigol. Deve jogar o Plata no lugar dele. Outra tendência é que o Pulgar e o Bruno Henrique sejam titulares porque estão suspensos para a Copa do Brasil, não é? Na zaga, o Léo Pereira fora, o Ortiz e o Fabrício Bruno. É um time muito competitivo. Com o Gerson, a Rascaeta também será poupada, mas aí o Alcaraz vem jogando bem. Eu acho que tem que ter todo o respeito porque é uma grande equipe mesmo com os falcos. Só que o Inter tem 11 jogos sem perder. Uma hora, tomara que não seja agora. Eu entendo o respeito. E aí, fato, estamos falando do Flamengo, um time maço, time de camisa, pesado, torcida e tudo mais. Mas o momento do Internacional é muito bom. E aí não dá para abrir mão desse momento que o Internacional vem vivendo, a sequência de jogos sem perder e jogando bem, convencendo. Você falou aqui, sim, tom de brincadeira e tal, mas as pessoas falaram que venceu o gol do time em reserva. Não interessa, o Internacional amassou. Ah, choveu. Não interessa. O Internacional amassou, foi melhor, mereceu vencer. E assim, com todas essas ausências que o Flamengo tem e o Internacional com o time principal, que o time principal tem jogado muita bola, o favorito para o jogo é o Internacional. Ah, Denilson, vai futebol porque tudo pode acontecer. Pode. Mas o favoritismo, você aposta em quem? Eu aposto 2x0 o Internacional. Gente, isso me dá um medo, esse palpite para o Inter, hein? Daqui a pouco a gente fala muito mais sobre esse jogo. Não, não é medo. Na verdade, eu não estou com medo. É respeito, respeito. Agora, se eu perguntar o palpite, a gente vai falar daqui a pouco aí. Ah, está vendo? Ele muda de ideia rapidinho. Aí, olha lá, olha. E eles continuaram a falar sobre este confronto. Vamos conferir. Agora, o Ronaldo estaria feliz com a classificação do Campeonato Brasileiro hoje. Calma, que fato. Um beijo, Ronaldão, vai dar tudo certo. A gente está aqui na torcida. E é o seguinte, hoje, temos uma partida atrasada da 17ª rodada do 1º turno. Flamengo visitando o meu Inter. O Flamengo é o quarto colocado, o Inter é o quinto. Se o Colorado vencer, ele passa o adversário. Se o Flamengo vencer, vai tranquilão ainda mais para a final da Copa do Brasil, não é? Já está se preparando para isso. O empate não é ruim também. Enfim, o Denil só falou que o Inter é favorito. Assim, com modéstia à parte, com toda a verdade do mundo, o empate vai ser ruim. Para quem? Para o Internacional. Porque o Internacional, do jeito que está jogando contra um time reserva do Flamengo, que é um time reserva do Flamengo, Mas não é reserva, só três jogadores jogadores. É um time reserva do Flamengo. O Internacional, para mim, ele é o favorito e com força. Para mim, favorito com força. Só uma coisa, o Felipe Luiz ainda não confirmou a escalação, é uma projeção de que ele pode poupar três jogadores, pode até poupar mais. Está levando garotos que pertencem ao Sub-20, que ele treinava. Falta. Renata, fã. O Inter, com esse jogo com o Flamengo, que é atrasado, o Inter tem três jogos em casa. Flamengo, Criciúma e... Fluminense. Fluminense. O Inter vai fazer nove pontos. O Fluminense está jogando bem. O Inter vai fazer nove pontos. Mas o Inter está jogando muito mais. Mas o Inter está jogando muito mais. E depois é o Vasco fora, que também dá para ganhar. Dá problema de empolgar, né? Por que você está querendo dizer que o Inter vai brigar pelo título? Matemática é verdade, gente. Para de fazer. Eu avisei com o Fluminense. Eu avisei com o Fluminense. A conta é bem básica. Se o Inter ganhasse do Flamengo, ele ainda precisaria fazer nove pontos, tirar nove pontos do Botafogo, gente. Não, é porque a distância realmente está grande. Mas o Inter vai falar. Mas está falando em título, quem é o número um na tabela hoje? A Motaquinha. Se o Flamengo for campeão da Copa do Brasil, vai abrir mais uma vaga aí, cara. Essa é a conta aí. Se o Flamengo for campeão da Copa do Brasil, ganha mais uma vaga aí. Eu acho que o Inter pode ser vice, que ela gosta bastante. Ah, pode ser. Aí sim. Gente, mas para quem, para quem, eu ouvi nesse programa que o Inter poderia cair para a Série B, ouvi isso, antes dos jogos atrasados. Ah, seria a mim. É verdade. Bom, vamos então aos palpites. Palpites, palpites, vamos ver. Vamos por Penharol e Botafogo. Ulisses. 3x0 para o Botafogo. Nossa senhora, Ulisses. O jogo vai ser 1x1. Capela. O Botafogo ganha, mas perde. Deu uma tilmada agora, mas vai ser 2x1. 2x1 para quem? É, ganha mais perto, porque classifica mais perto do jogo. Ah, 2x1 para o Penharol. 2x1 para o Penharol. Por isso que eu falei que eu dei uma tilmada. Quem ganhar vai perder, quem perder vai perder. É o aniversariante hoje está perdoado. 2x1 para o Penharol. O Penharol vence a partida hoje por 2x0 e o Fogão está na final, campeão da Libertadores. D.D. Eu estou achando que este jogo vai terminar 1x1. 2x1 para o Botafogo. É o meu conflito. Agora, vamos lá. Internacional, Flamengo. Confia. D.D., agora na Vera. Confia. A Vera, 2x0 Internacional. Ai, desgabe. Eu avisei no começo do ano que o Inter seria campeão brasileiro e sigo com a minha convicção. 1x0 Inter contra o Flamengo. Capelanes. Vou votar pelo Ronaldo aqui. Acabou de mandar uma mensagem. 3x0, Mingão. Ele sabe que o Flamengo é poderoso. Eliminou ele da Copa do Flamengo. Chupa o Rosário. Falta a Camilão. E aí, Capelo, seu palpite. O meu palpite é 1x0 Inter. Polícias. Eu faço? 2x1 para o Inter. Vai deitar. Inter, Inter, Inter. Meu Inter. Olha só. Chiquinho. Ai, Roger. Eu ia de 2x1 Inter, mas é 3x1 Inter. Então eu fico com o 2x1 Inter, já que vocês não estão confiantes, não é? Agora, eu quero finalizar o jogo aberto. Ainda tem um minuto para acabar o programa e falar de João Paulo Capelanes. Bom, agora é homenagem para o Capelanes, que é aniversário do Capelanes. Mas aí, qual o palpite de vocês? Eles deram os palpites deles, né? Eles deram aí os palpites deles, né? Vocês viram que todos, todos falaram que o Internacional vai ganhar, né? Para eles aí, para o Esgarve, para o Capelanes, para o Chico Garcia, para o Denilson Show, para o Lissi Costa, para a Renata Fan, todos, né, estão apostando na vitória do Internacional. Tiraram o Flamengo para merda, mas é assim mesmo, eu gosto de ser amostradinhos. Então, hoje tem Flamengo, como eu falei para vocês, nosso Mengão, nosso Mengão, nosso Flamengo, vem se fortalecendo a cada jogo, vem criando corpo, o Filipinho vem colocando esse time nos trilhos, vem colocando o seu estilo de jogo neste elenco, no time, do jeito que ele gosta de jogar, aquele estilo que nós, torcedores rubro-negros, nos acostumamos a ver esse time dentro de campo. Aquele estilo lá de trás, estilo Jorge Jesus, não querendo comparações, o Felipe Luiz tem o estilo dele, Jorge Jesus é incomparável, é único, é único, o que esse cara fez à frente do Flamengo é fenomenal, mas o Felipe está colocando o estilo dele, e o melhor de tudo isso é que o estilo do Felipe Luiz é um estilo de jogar para frente, como o próprio já falou nas coletivas, na sua coletiva de apresentação, ele já colocou isso, ele gosta do time para frente. Então, eu estou com muito confiante, muito confiante numa vitória do Flamengo nesta quarta-feira, mesmo jogando lá na casa do Internacional, mesmo jogando lá no Beira Rio. Estou muito confiante. Ah, mas qual é o placar, Almeida? Cara, eu não gosto de dar placar, porque nunca dá certo, sempre dá o contrário. Então, cara, é aquilo, 1x0, 2x1, 3x2, 2x0, enfim, não importa se for um placar magro, o importante é o Flamengo conquistar esses três pontos. O importante é o Flamengo conquistar esses três pontos para que a gente ainda venha continuar na briga deste campeonato brasileiro, porque não é impossível. A gente viu o que aconteceu no ano passado, a gente sabe que esse time do Botafogo gosta de pipocar, e quem está atrás do Botafogo e a frente do Flamengo é o Palmeiras, que é muito difícil vacilar. Quando um time lá da frente vacila, eles vão lá e passam. Só que eles vacilaram contra o Fortaleza. O Palmeiras não está tudo isso, então o Flamengo ainda tem chance de conquistar esse título do Campeonato Brasileiro. Vamos focar nesse jogo contra o Internacional, e depois tem a grande final, o primeiro jogo da grande final, Flamengo e Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Enfim, comenta aí embaixo, deixa as opiniões de vocês para o que foi mais este vídeo aqui do canal Almeida Fla. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso, até a próxima e saudações.